Música E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Clóvis Vocês estão vendo aqui a sacada da minha nova residência Eu já mudei aqui para Navegante Santa Catarina Estou bem no centro da cidade, do ladinho do porto Você está vendo o navio passando ali no fundo E eu quero dar um recado para quem pediu aula aqui em Navegantes Você que mora aqui do lado em Itajaí, Navegantes e Regiões Eu já estou dando aulas presenciais Entre em contato com a equipe e agenda o teu horário, tá bom? Eu vou atender a centenas de pedidos sobre o romance de amor Eu fiz alguns ensaios misturando romance de amor, Metallica, Ing Malmst, Beethoven, Mozart E deu muita visualização e vocês pediram que eu detalhasse o dedilhado Então, a primeira coisa que eu vou te dizer O segredo do Fingerstyle está primeiramente nas unhas Olha o tamanhão da minha unha A unha está grande A unha grande ela dá um som mais metálico Um som mais picante Se eu cortar as unhas, que é o que eu farei na segunda aula Você vai ver que o som fica mais gordão Mais grave, mais rechonchudo Assim, e o outro segredo é o formato com o qual você lixa a unha O polegar tem uma orientação totalmente diferente dos demais dedos E se você não entender isso Você nunca vai pegar a sonoridade que o professor Clóvis consegue tirar do violão Quer saber mais? Assiste essa aula até o final Porque eu vou revolucionar o teu dedilhado A tua sonoridade não será a mesma Se você sacar os macetes que eu vou passar A partir de agora Vem comigo Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais Instagram, Facebook, Facebook Então veja aqui os detalhes da mão direita Tá ok? Primeiramente na casa 7 Olha aqui, eu vou colocar o dedo 4 Tá? Casa 3, casa 5, casa 7, casa 9 e casa 12 Na casa 12 tem os dois pontinhos aqui Aqui eu tenho a nota Si e aparece na tablatura Tudo que eu for falar aqui está na tablatura Tá certo? Então olha o segredo desse dedilhado Veja aqui a mão direita Eu toco a nota Si com o dedo anular Que é esse dedo aqui E depois a próxima nota sempre será com o médio na segunda E a próxima nota com o indicador na terceira Fica este padrão aqui Primeira, segunda, terceira Ok? Este é o padrão E no primeiro compasso Que é essa primeira barra de divisão que aparece aí Eu faço três vezes a nota Si Desta forma Polegar com Si Médio anular Si Médio anular Si Médio anular Segundo compasso Eu faço aqui Olha para a mão esquerda Olha a mão esquerda Presta atenção na mão esquerda aqui Se liga aqui Eu faço o Si Depois Lá Depois Sol Agora vamos para o compasso 3 Ok? Compasso 3 Eu toco Sol com a nota Mi na sexta corda Fá sustenido Mi Quarto compasso Mi com Mi Sol Si E vou lá para a casa 12 Aqui ó Mi de novo Mi de novo Mi de novo Próximo compasso Mi mais uma vez Ré Aqui que está o segredo Aí eu faço a meia pestana aqui na casa 5 Tá certo? Aí eu toco a meia pestana aqui E faço Dó Si Lá Próximo compasso Lá com Lá Si de novo Dó de novo Saio da meia pestana na casa 5 E entro na pestana na casa 7 Aqui ó Toco o Si com o Si Dó Si E olha aqui a manha ó Eu vou tocar o Ré sustenido com o dedo 4 Aqui na casa 11 Tá? E eu já deixo aqui de bate e pronta a nota Dó Essa é uma abertura difícil para iniciante Aí eu faço assim ó Eu toco o Ré sustenido O Dó Depois o Si da primeira corda Próximo compasso O Si O Lá O Sol Próximo compasso Sol com o Mi Fá sustenido Mi Si Aqui eu faço o acorde de Si E toco o Si da quinta corda com o Fá sustenido da primeira Faço assim ó Fá sustenido Fá sustenido Aí depois eu venho para o dedo 4 aqui ó Notinha Sol Volto para o Fá sustenido E faço o Mi menor Só que aqui eu toco o Mi com o Mi ó Olha aqui ó Mi da primeira corda com o Mi da quarta Si E o Sol sustenido Aliás o Sol natural da sexta corda com o dedo 4 E Faço o Mi Olha aqui para mim Eu fiz detalhado Aparece a tablatura aqui no rodapé do vídeo E eu quero que você se ligue no balãozinho que aparece aqui Porque nesse balãozinho eu coloquei uma versão só com o Guitar Pro tocando a tablatura completa Tá certo? Eu não faço coisa pela metade Parece que a aula está enrolada mas ela não está Eu detalhei nota por nota Na aula que vem tem mais Eu vou explicar a segunda parte desse dedilhado maravilhoso Vou cortar as unhas e vou ensinar como que se faz a lixa Tá certo? Se você sacar esses segredos da lixa A tua sonoridade vai ser outra Tá certo? Pratica isso várias vezes Você não vai conseguir tocar o romance de amor em uma hora ou duas horas Talvez eu fique meses fazendo isso Eu fiquei anos fazendo romance de amor até que eu atingisse essa sonoridade Tá certo? Mas se você está afim de tocar bem tocado Você vai ter que pagar um preço Primeiro de entender as notas De decorar a sequência delas Depois fazer os dedilhados A última dica que eu vou te dar hoje é o seguinte Olha aqui para a mão direita Nós tínhamos feito assim Sem apoio Você vai tocar assim Tudo com apoio Eu toco na corda de baixo e encosto na corda de cima Tá vendo? Esse é o apoio A hora que eu tocar o dedo médio Eu toco na segunda corda e encosto na terceira E a hora que eu tocar o dedo indicador Eu toco na terceira corda e apoio na quarta Fica um som mais forte Assim O que vai acontecer aqui? Parece que o dedo vai enroscar Normal Vai enroscar mesmo Mas você pratica isso lentamente Vai praticando Vai fazendo Que aos poucos o dedo vai soltando É questão de paciência Violão clássico A parte de solos É para quem se dedica Fazer a minha boca Tá sim de neguinho Fazer na internet a minha boca Mas eu to ensinando o certo Para você tocar e fazer diferença Se liga Porque vai começar o curso de solos Pelo WhatsApp Tá? Se você quiser saber mais informações Procure equipe Daqui os próximos dias Eu estarei lançando esse curso E vai ser daqui ó Curso com pouquíssima teoria Direto ao ponto Sem enrolação Para você solar de verdade Aparece aqui do lado agora Várias videoaulas relacionadas ao Fingerstyle Aparece outros solos Eu queria que você assistisse Pelo menos Três ou quatro dessas videoaulas E se você gostar Dá um like Dá um curtir Dá compartilhar E me ajuda A chegar aos 60 mil inscritos no canal Eu posso contar com você ou não posso? Nós estamos juntos ou não estamos? Então se nós estamos juntos Digita aí na descrição Estamos juntos E Coloca na descrição também Outras músicas Outros solos Que você queira Que eu esteja detalhando Tá certo?